Você que tá aí querendo a ferramenta de música lá no seu Instagram, já tentou de todas as formas, desinstalou, instalou o aplicativo, colocou a conta no celular de outra pessoa, já fez de tudo, enfim, a ferramenta de música simplesmente não aparece pra você, eu tenho uma solução. Hoje eu vou te ensinar como ativar a ferramenta de música aí no seu Instagram, se ela ainda não chegou pra você. Esse método foi o que eu fiz pra ativar a ferramenta pra mim, porque ela demorou muito pra chegar. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Mille, eu sou consultor empresarial, creator e influenciador lá no Instagram. Aqui no canal você tem vídeo semanal pra construir muito mais do que só audiência, mas também a sua comunidade real de seguidores fiéis e engajados lá no seu perfil. Já chega se inscrevendo no canal e deixando seu like aqui embaixo, porque isso ajuda a distribuir esse vídeo pra mais pessoas que também estão sem a ferramenta de música e precisam dela lá no Instagram. Eu nunca entendi por que que música não chegava no meu Instagram. Eu recebi ferramentas que saiam até depois do música, mas especificamente música, não. Depois da ferramenta de música foram lançadas várias outras ferramentas, eu recebi todas elas, mas especificamente ele não. E eu nunca entendi se tava alguma coisa de errada com o meu perfil, ou por que que eu recebi uma coisa sim e outra não, por que que todo mundo ao meu redor tinha. Até que eu criei uma conta secundária pra testar se era alguma coisa específica de entrega pra contas mais novas ou mais velhas e tudo mais. E adivinhe só, a conta nova que eu criei recebeu a ferramenta de imediato, mas a minha não. E elas duas logadas no mesmo celular. Adicionei as duas contas no mesmo aplicativo do Instagram, a minha conta não tinha a ferramenta e a outra conta tinha a ferramenta normal. E eu pensava, meu Deus, que raios eu tô fazendo de errado, por que que uma conta tem e a outra conta não tem se tá todas duas no mesmo celular. Até que eu notei uma pequena diferença entre a conta nova que eu criei e a conta atual que eu tenho, que é a minha conta principal. Essa conta nova é uma conta secundária, que eu uso só pra fazer alguns testes e tudo mais. A minha conta atual, a minha conta principal, é uma conta comercial, e a conta nova que eu criei era uma conta de criador de conteúdo, que é a modalidade nova de conta, específica pra criadores de conteúdo, que o Instagram fez, e que eu já falei dela aqui no canal, vai estar aparecendo o cardzinho dela aqui em cima, se você quiser saber mais detalhes sobre ela. Antes de dizer, gente, então só pode ser isso. A única diferença que tem entre a minha conta e essa conta secundária é porque uma é comercial e a outra é criador de conteúdo. Vou fazer o seguinte, vou migrar pra conta de criador de conteúdo mais uma vez, pra testar a conta de criador de conteúdo e ver o que acontece. E adivinha só, 48 horas depois a ferramenta apareceu. Isso não é um dado confirmado pelo próprio Instagram, mas é como se ele estivesse dando uma prioridade na entrega das ferramentas a conta de criadores de conteúdo, que precisam dessas ferramentas pra criar um conteúdo mais interativo no dia a dia. E sim, simplesmente, 48 horas depois que eu fiz a migração pra conta de criador de conteúdo, simplesmente a ferramenta de música apareceu lá nos meus stories, junto com todas as outras ferramentas que eu já tinha. Se você tá em dúvida sobre como mudar pra conta de criador de conteúdo pra poder receber as ferramentas, vai estar aparecendo aqui do lado sobre onde você tem que clicar, exatamente os locais que você tem que clicar pra conseguir chegar até a conta de criador de conteúdo. Sabe o que é mais impressionante? Depois de 48 horas, a ferramenta apareceu pra mim e eu voltei pra conta comercial. E adivinha só, a ferramenta sumiu novamente. Exatamente, depois que já estava tudo certinho com a ferramenta lá funcionando, eu já tinha até postado um story usando música, todo feliz porque finalmente tinha aparecido pra mim. Quando eu voltei pra conta comercial, a ferramenta de música simplesmente sumiu. O que me leva a crer, mais uma vez, que o Instagram está dando uma certa prioridade pra quem é criador de conteúdo e não contas comerciais. Então lá vai eu voltar pra conta de criador de conteúdo e de novo, dois dias depois, a ferramenta de música reapareceu no meu Instagram. Eu passei em média sete dias utilizando a conta de criador de conteúdo sem saber se voltava ou não pra comercial. Porque eu trabalho com anúncios e eu fiquei preocupado de ficar usando a conta de criador de conteúdo, que não é muito legal se você trabalha com anúncio. E aí eu fiquei, cara, se eu voltar pra conta comercial, eu tô com medo da ferramenta sumir novamente. Só que aí depois de sete dias utilizando a conta de criador de conteúdo, eu voltei pra conta comercial e a ferramenta permanece até hoje. Então, uma solução pra você que também ainda não recebeu a ferramenta de música ou qualquer outra ferramenta muito badalada que tá todo mundo usando e só você não, muda sua conta pra criador de conteúdo da forma que apareceu mais cedo aqui no vídeo. Vai lá na sua conta de criador de conteúdo, verifica se vai aparecer com um, dois, três dias depois, provavelmente já vai ter aparecido. Espera um período de mais ou menos sete dias. Utiliza a conta de criador de conteúdo normalmente durante os sete dias e depois você volta pra sua conta comercial, se assim você quiser. Nada do que eu disse aqui nesse vídeo é infelizmente confirmado de forma oficial pelo Instagram, mas é uma forma que deu muito certo pra mim e que eu vejo que tá dando certo pra várias outras pessoas pesquisando aqui no YouTube. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe ele com mais pessoas porque pode ser útil pra mais pessoas também. Me conta aqui embaixo nos comentários se você vai migrar pra conta de criador de conteúdo e se deu certo, se a ferramenta realmente apareceu pra você. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, você pode conversar comigo através do direct lá também. A gente interage bastante pelos stories. Se inscreve no canal e ative as notificações porque tem vídeo toda semana com mais e mais dicas pra você. E claro, deixa o like aqui nesse vídeo porque um like, só um like seu, só um like nesse vídeo aqui já distribui ele pra um monte de pessoas no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo. Eu espero que todas as ferramentas dos stories apareçam aí pra você depois dessa, tá? Até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti